Boa tarde a todos, você já está acompanhando, curtindo e compartilhando o programa Conexão, que é o programa da Prefeitura Municipal aqui de Itapes, que tem importantes recados a passar para vocês, principalmente neste final de semana aqui em Itapes. Primeiro, é que no sábado, a partir das 4 horas da tarde, tem a edição Kids, exatamente a corrida de rua para as crianças. Esse evento vai ser totalmente aberto e gratuito, portanto, você que quer levar o seu filho, pode vir aqui no Espaço Pontal 200, que fica exatamente na rua do Fórum e do Ministério Público, onde vai ser feita a largada a partir das 4 horas da tarde de sábado. No domingo, a partir das 9 horas da manhã, aí sim tem a edição profissional da Itapes Day Run, que vai ter justamente aqui nesse espaço toda a central de transmissão. Qual a novidade deste ano? O programa Conexão da Prefeitura, em parceria com a Lagoa TV, vai transmitir ao vivo, exatamente ao vivo, toda esta corrida. Nós teremos câmeras espalhadas por toda a pista, vamos entrevistar e conversar com os corredores, com os organizadores e mostrar que Itapes é, sim, um dos principais cenários turísticos para o desenvolvimento do esporte aqui na região. Portanto, a partir das 8h30 da manhã de domingo, nós estaremos ao vivo com a cobertura da Itapes Day Run. Estão todos convidados. Você, corredor, que já fez a sua inscrição diretamente na Academia do Japur, na Professor Luiz Vieira, ou também pelo link na internet, ou você que quer vir prestigiar, tomar um mate e vir prestigiar o evento, também está convidado a participar, tanto no sábado como no domingo, da Itapes Day Run, nesta parceria entre a Prefeitura Municipal de Itapes, a Itapes Sport Fitness, com todos os patrocinadores. Estão todos, então, convidados. A largada vai ser daqui, onde a gente está falando, neste momento. E nós vamos estar com vocês durante todo o final de semana, acompanhando mais esse evento esportivo que promove o turismo aqui na cidade de Itapes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho